E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Estou agora aqui em Barcelona. É um dia muito especial. Vamos estar andando hoje com carro novo da Fórmula 2. É um shakedown oficial da Fórmula 2 aqui em Barcelona. E eu vou estar levando vocês comigo e acompanhando esse dia top aqui. Bom, vamos falar um pouco sobre o plano do dia. Tem um carro por equipe, porque o outro carro ainda não está pronto. Eles estão ainda construindo outro carro. E basicamente o que a gente vai fazer é vamos rachar o dia com o nosso companheiro de equipe. Eu vou fazer a parte de manhã e o meu companheiro de equipe, o Rafael, vai fazer a parte da tarde. É um jogo por piloto, um jogo duro. Então eu vou ter um jogo duro e o meu companheiro de equipe também vai ter um jogo duro à tarde. E é mais um teste só para ver que está tudo funcionando bem. É um carro novo. Então todo mundo tem que checar várias coisas antes de ir para o Bahrein. Então esse shakedown é mais um... Só para confirmar que está tudo certo e está funcionando o carro novo. Então não é um teste que nem, sabe, o teste pós-temporada em Abu Dhabi, que tem jogo macio, jogo de pneu duro. Dá para fazer volta rápida, que nem na classificação. Vai ser mais um dia o pessoal vai estar tomando muito mais cuidado, né? Porque não tem... Se um carro bater hoje, alguma coisa, não tem partes extras para as equipes usarem para reconstruir o carro. Então todo mundo vai estar... Vão estar empurrando, né? Eu vou estar empurrando, mas não no limite. Assim, não 100%, né? Então vai ser interessante. Vamos lá. Agora são 6h45 da manhã e eu preciso sair do hotel às 7h15. Vou para a pista, chegar lá umas 7h45, checar o assento, tudo, ver que está tudo certo. 9h da manhã já estamos na pista andando até meio-dia e daí meu companheiro de equipe começa às 2h e vai até 5h. Então pessoal, vamos lá. Vai ser legal. Espero que vocês vão curtir essa aventura comigo. Bora! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos na pista e olha aí, já estou vestido com macacão novo. Está muito bonito. Eu curti demais. Então pessoal, o plano eu vou sair agora. Vou fazer a parte de manhã. A maioria do teste de manhã vamos fazer mais teste para os engenheiros, assim, para eles pegarem o máximo de telemetria, dados, tudo, né? Porque é um carro novo, então queremos aprender o mais rápido possível. Então eu preciso sair, daí eu vou nas retas principais, ficar 200km por hora constante. Isso ajuda a pegar uma telemetria boa para a parte aerodinâmica. E depois, no finalzinho, faltando uns 10 minutos, eu vou poder fazer uma saída de 3 voltas rápidas. E aí eu vou poder sentir um pouco como é acelerar esse carro novo. Então, bora lá. Vamos entrar no carro. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês, bom, macacão novo, top. E também, olha aí, o meu. Minha luva nova, balaclava e o capacete lindo da Red Bull. Bom, antes, bom, quase esqueci, que eu sei que alguns de vocês vão comentar no vídeo falando, pô, Enzo, eu quero ver o macacão, tá aí. Olha aí, macacão novo, agora eu acho que você consegue ver daqui. Tá lindo. E o sapato, eu vou também mostrar o sapato para vocês, senão vocês vão falar, pô, mas não dá para ver o sapato. Tá feito, bora. E o sapato, eu vou falar, pô, mas não dá para ver o sapato. E o sapato, eu vou falar, pô. Bom, pessoal, finalizei o meu teste aqui em Barcelona, o Shakedown. Cara, carro novo, foi top demais de pilotar. Então, que nem vocês estão vendo, já saí do meu macacão e agora meu companheiro de equipe está na pista andando. O carro é bem diferente do que o carro do ano passado. Bom, bem diferente e bem parecido em áreas diferentes, né. Mas, vamos falar. Então, no freio, o carro, ele para mais do que o ano passado. Você consegue frear mais dentro nas curvas. Nas curvas rápidas, o carro tem mais downforce. Então, na curva 9 aqui em Barcelona, deu para sentir que você consegue carregar mais velocidade. Daí, nas curvas lentas, é parecido com o carro do ano passado. A potência é igual. Motor é igual. O feeling com a equipe foi muito top. A sensação foi incrível. E foi um dia muito produtivo. A gente testou várias coisas. Pegamos muita telemetria. Um bom teste. Então, eu estou muito feliz. Espero que vocês curtiram esse conteúdo, esse vlog aqui comigo no Shakedown. Primeiro Shakedown do ano com o carro novo da Fórmula 2. Agora é preparar para o final de semana de corrida no Bahrein e acelerar muito. Tá bom, pessoal? Espero que vocês curtiram esse vídeo. Deixe um like, se inscreve no canal e deixe seu comentário aí. O que você achou desse carro novo da Fórmula 2 em 2024? Tchau, tchau.